Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer tá te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se a tua primeira vez aqui me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, compartilha esse canal com os teus amigos, porque toda vez que tu me ajuda a fazer o meu cardume crescer, esse cardume fica mais forte, e esse cardume ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, tu tá chegando hoje aqui no meu cardume, tu tá chegando hoje aqui no meu canal num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, e assim, atendendo a vários pedidos, hoje é dia de revisão de genética, tá? E olha o que essa questão de genética tá trazendo aí, vê só, cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão, olha, antes que a gente ir direto pro cruzamento, o que é que vocês precisam entender nessa questão? A primeira coisa que você tem que identificar é qual é a característica que ele quer que a gente trabalhe, lembrem que a característica aí tá bem clara, a característica é exatamente a cor da semente, a cor da semente, e quando ele mostra pra gente a cor da semente, ele mostra que cor da semente é a característica, tá? Aí dentro dessa característica, a questão tá trabalhando com duas variedades, ó, a semente ela pode ser amarela, ela pode ser amarela, e a semente, ó, ela pode ser verde, a semente ela pode ser verde, ela pode ser amarela ou verde, são as variedades, beleza? Mas aí o que é que vocês têm que identificar? Quem é a variedade dominante e quem é a variedade recessiva? Aí vê quais foram as informações valiosas que a questão nos deu. Olha pra cá. Quando a gente trabalha com isso aqui, presta atenção que ele tá dizendo assim, ó, a danada das ervilhas verdes, ó, as ervilhas verdes, ela tem uma genética Vzinho, Vzinho. Ora, se a genética que tá mostrando aí é Vzinho, Vzinho, você tem que lembrar que esse par de genes, Vzinho, Vzinho, corresponde ao genótipo. E se o genótipo tem duas letrinhas minúsculas iguais, então você sabe agora que esse genótipo, ó, é o genótipo homozigoto, ó, ele é o homozigoto recessivo. Se ele é um homozigoto recessivo, acabou o problema. Tu acaba de descobrir que a variedade verde, ó, é a variedade recessiva. Mas aí ele disse assim, ele quer que você cruze isso com plantas de sementes amarelas, ó, mas vê como é amarela. Presta atenção. A amarela aqui, ó, vê como é que são as plantas de sementes amarelas. Vzinho, Vzinho. Ora, olhem pra esse par genético Vzão, Vzinho. Quando você pega esse par genético Vzão, Vzinho, você pode ver que tem um gene maiúsculo e um gene minúsculo, ou seja, um dominante recessivo. Toda vez que você trabalha com um par genótipo, ou melhor, um par genético desse jeito, ou seja, um genótipo desse jeito, você vai dizer que esse genótipo aqui, ó, ele é o genótipo híbrido. Aí você pode dizer assim, ô, Andrei, mas o híbrido tem outro nome, né? Tem, menino, olha pra cá. O híbrido, ele pode ser chamado de heterozigoto. Ele pode ser chamado de heterozigoto. Aí deixa eu te contar um segredo. Ei, monstroio, olha pra mim. Toda vez que tu pega uma genética híbrida, significa que a variedade é dominante. Novamente, tá? Toda vez que a variedade apresenta uma genética heterozigótica, significa que essa variedade é a dominante. Então você acaba de descobrir que a variedade amarela é a variedade dominante. Aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam mais? Olha, toda vez que você trabalha com a variedade dominante, a variedade dominante, ela pode apresentar dois tipos de genótipos diferentes. Pra você ter a variedade dominante, ó, nesse caso aqui, você pode ter uma genética homozigótica dominante, ou pura dominante. Vezão, vezão. Mas você pode ter uma genética híbrida, como a questão tá mostrando, ó. Vezão, vezinho. Então sempre que você pega a variedade dominante, a variedade dominante, ela pode ser pura ou híbrida. Beleza? Mas a danada da variedade recessiva, que é a variedade verde, ela só tem uma possibilidade. A única possibilidade da variedade recessiva se manifestar, é se a genética for homozigótica recessiva, ou pura recessiva, como mostrou na questão. Vezinho, vezinho. Beleza, você já descobriu qual é a característica, quem são as variedades, quem é dominante, quem é recessivo, e quais são as genéticas de cada variedade. Aí agora vamos pro cruzamento que a questão tá mandando. A questão disse que o cruzamento é assim, ó. Uma planta de ervilha verde, vezinho, vezinho, com uma planta, ó, de ervilha, presta atenção, tá? Com uma planta de ervilha amarela. Ó, vezão, vezinho. Aí agora só é você fazer o cruzamento, vê como é que você faz. Olha pra mim, viu? Ei! Olha pra mim, menino, que aí tu não perde nada. Vai ser assim, ó. Vezinho com vezão, vezão, vezinho. Lembre que sempre o gene dominante fica na frente do recessivo, tá? Na, no par. Sempre que você tiver um par híbrido, o gene dominante fica na frente do recessivo. É uma convenção. Aí eu tenho, ó, vezinho com vezinho, vai dar vezinho, vezinho. Mas agora, ó, vezinho com vezão, vezão, vezinho. E vezinho com vezinho, vai dar vezinho, vezinho. Ora, qual é as probabilidades dos descendentes desse cruzamento? Presta atenção. Das quatro probabilidades, ó, eu vou ter duas probabilidades amarelas, ei? E eu vou ter duas probabilidades verdes. Ou seja, a probabilidade amarela, ela vai ser dois quartos, ou 50%. E a probabilidade verde é dois quartos, ou 50%. Logo, olha pra mim, tá? O gabarito dessa questão, vocês não poderiam marcar outra coisa, ó, se não fosse gabarito letra C. 50% de amarelas, vezão, vezinho, porque veja que só apareceu híbrido, tá? Vezão, vezinho, e 50% de verdes, ó, vezinho, vezinho. A gente não pode esquecer disso. Meio a meio, 50% de amarelas híbridas, vezão, vezinho, e 50% de verdes, vezinho, vezinho, porque o danado recessivo só pode ser puro. Tranquilo? Gostaram? Então essa foi a minha dica de hoje de genética, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês já tenham entrado aqui no Cardume, porque eu quero, ei, menino, ei, menina, eu quero ver vocês aqui nas próximas aulas, tá? Beijo no coração, viu? Valeu!